Olá Mundo! Então, como vai isso desde a última vez? Tudo bem contigo? Ótimo! Nós queremos é que esteja tudo às mil maravilhas! Enquanto isso, nós vamos agora continuar com a nossa aventura Pokémon e vamos seguir por esta ponte abaixo. Estou só a ver se realmente já tinha apanhado estes itens todos. Já todos os que aqui estão já foram apanhados. Também os treinadores já foram derrotados e a primeira vez que passei aqui passou alguém no avião, acho eu, ali por cima. Ele disse que deve ser o lance ou uma coisa assim. Mas eu não acredito muito nisso. Eu não acredito muito nisso. Vamos agora aqui para Dardus Clutes que também já estão. E aí temos 4 Nuggets. Max Repel. É isso que nós queremos. Já tem alguns treinadores derrotados e não os tem todos por uma simples razão. Boss Battle. Reparem como o Wesley até pôs aqui este quadradinho onde nós estamos para saber que aí é... é coisa... é tipo algo... Ok, vamos continuar. Solanan. Nossa, quanto tempo desde o nosso último encontro, Oni. Espero que tenha treinado, pois eu estou treinando muito e estou com uma equipe Pokémon muito forte. Ué, eu tenho maiado muito. Maiado. Eu tenho maiado. Agora sou uma vaca. Uma vaca maiada. Eu estou a fazer figura de parvo. Yeah! Vamos então dar uma porrada. Ela solta um Grottle. Nós temos o nosso Shami. Vamos mandar com uma Flame Traversada mesmo no meio de testa. Se bem que o nosso Snover era melhor para o serviço porque dá... tem poder 4. No entanto, pronto, como podes ver, o Shami também fez isso. Ela agora vai mandar uma Mil-Tank. Mil-Tank. Acho que não está aqui o Serenga. Vamos ver o que é que ela faz aqui com o nosso Serenguinha. Hum? Fofinho. Ui, ui. Justin Bibarel. Carasso. Olho, zumbidem. Smash. Rock Smash. Baixa-olha a defesa. E agora outro Rock Smash. Ela ainda está a estourar a energia. Está a estourar a energia. Está a estourar a energia. Ah, já a me lixou. Deslixou. Deslixou a energia. Primeiro estoura e depois deslixa. Ok, 61. Pronto, mas eu agora queria tirar-lhe mais dano. Ou seja, experimentar o Hyper Fang. Uh, ela gosta do Bidea. Agora é máximo um gajo com um outro Hyper Fang não conseguir despachar. Pronto. Ah tá. Que isto é uma daquelas situações em que um gajo ou mato ou morro. Ou seja, ou tu corres para o mato ou corres para o morro. Tens de vir e escolher um pá. Ah, e contra aquela besta. Então, e quantos de vocês é que têm estado a jogar a isto? Ah, mundo. Tens de estar a jogar a isto? Este jogo, por acaso, até é bastante porraninho. Embora muito glitchado, diga-se assim passagem. Ah, tem a sua quantidade de glitches. Mas está um jogo bastante bem concebido. Não é à toa que é considerado uma das melhores hacks. Ah, a nível de jogos da terceira geração. Ah, e pronto. Assim damos o cabo da Solana. Apesar de tudo, é um jogo bom. Estou treinando bastante e também já estou muito forte. Mas ainda falta 4 gems para conquistar em Zeri. E eu irei pegar estas insignias. Estas insignias o mais breve possível. Vai, 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 vai. Foi. Pronto. Então, não podemos andar. Ah, vai ver. Agora temos aqui um Ether. Que é Ether Metaphishing. Isto está alguma coisa? Já não me lembro. Não. Agora temos a mais gás para lutar. Pronto. Menos 2. E seguimos aqui para... Ponte. Onde temos aqui o Red. Ei, Oni. Me ajuda a acalmar o meu bagão. Vagon. Vai lá para o Red, pá. É sempre a mesma conversa. Fónix. Finalmente o meu bagão se acalmou. Agora posso colocá-lo de novo. Na Pokébola. Ei, amigo Oni. Obrigado por me ajudar a acalmar o meu bagão. Ele ainda anda muito nervoso ultimamente. Acho que ele está próximo a evoluir em breve. Mas ainda temos muitas batalhas pela frente. Ou seja, segundo a Boss Battle. Só diz um bocadinho. Segundo a Boss Battle na Darkwood. Darkwood. Pokémon Trainer Red. Agora já não é a Romulady. Ah, muito bem. Um bagão em 40. Mas não disse que ele estava quase evoluído. Um bagão em 40 nível. Agora que penso nisso. Eu pensava que era em tinta. Ou 35. Ah, não sei. Tem-lhe a ver disso depois. Bom, de qualquer das formas nós estamos aqui para lhe dar porrada. Ou seja. Bye, 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 gone. Men's on. Ah, não passou de nível. Ele deu a razão o cara. Nós vamos dar aqui o Shami. Tentar passá-lo para o nível 39. Epá, demora um bocadinho. E o gajo usou o Reversal. Foi um crítico. Ah, não é lá muito efetivo. Pensei que como levou porrada que fosse mais... Mais forte. O Reversal. Reversal. O gajo aqui o Screeks. Que é também... Ah, um bocado chato. Mas é parecido com este ataque o gajo morreiro. Portanto, também não é... Ah, cabrão! Seu filho de uma mãe, coxa! E deste no cabo do Shami? Olha que tu também, meu grandessíssimo filho da truta. Ok, quem é que precisa de menos experiência? 4 mil, 1.500. Ok, pode ser. Aqui o Xarenga. Aqui o Xarenga para... Entrando a cabo dele, sei lá, com Rock Smash. O Xarenga não sei se fico com ele durante muito mais tempo ou não. Eu há um Pokémon que eu ainda quero apanhar para ter na minha equipa. Mas é se vou atirar a Starsky. Para pôr um coiso. Como é que ele se chama? Ah, é Stile e Psíquico. Bolas, agora não lembro o nome. Ah, que saliste. Sabe, acho que esta tendo muita sorte em suas batalhas, mas está também evoluindo muito sua técnica. Vejo que pode derrotar muitos oponentes difíceis. Isto não existe centos, isto não existe vírgulas, isto não existe porra nenhuma. Pronto, menos uma ponte. Dardust Woods, Dardust City, Enermitown. Que é onde há muitos Enermigos. Como as pessoas sabem, pois. Mas é a cidade dos Enermigos. Aqui temos o Elixira. O Elixira é a Elifisha. Ah, e temos uma nova vaga de treinadores. Bolas. Pronto. Menos outros treinadores daqui. Vamos então prosseguir para depois sair da floresta, que já não falta assim muito. Tipo assim. Já está. E assim que chegamos aqui, é a Enermitown. Das coisas que temos de fazer logo, 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 logo é vir aqui a Marfanny Lake. Sim, isto é a outra parte do lago onde nós estivemos no início do jogo. Onde capturamos o Fibas. Ou derrotamos, depende daquilo que vocês fizeram. Temos aqui este gajo de cabelo vermelho. De cabeça vermelho. Andamos aqui a Marfanny Lake. É um sítio bonito e tem uma harmonia de cores vermelhas e laranjas no sol. Um espetáculo natural. E você parece ser um treinador de Pokémon. Ele é um líder de ginásio de Lauren, mas que vai a Zeri para nos dar um HM muito importante. O HM5. Como as pessoas sabem, é o Flash. Não. Neste jogo é o Lava Surf. Que é tipo um surf para a lava. Tal como ele está a dizer, é pequenos lagos de fogo. Não é bem fogo, filho. É mais lava. Temos de ter um bocado de atenção a isso. Pronto. Ele agora apanha o Shari... Hã? Ele tem os Shari Zers ali em baixo. E aparece tipo um pássaro e leva os dois no bico. Ok. Fine. Cada um tem as suas pancadas, pá. E as suas fantasias e cada um sabe o que é que o Shita mais na cama. Aquilo gajo parece que há de ser tipo... De ser levado no bico. Para um pássaro. Não sei se aqui está algum item. Não. Oh, bolas. Aqui acho que não há assim lá grande coisa a fazer. Ah. O efeito do repeal acabou. Olha aqui. Olha aqui. A não ser isto. É o quê? Muito bem. Uma boss battle. Com o Kentar. Até parece... Para lá. A gente não tem lutado com este tipo. Há boi há pouco tempo. Agora que penso nisso. Acho que sim. Acho que sim. Mas o gajo tem magmortar. Balas. Onde há aquilo. Onde há aquilo. A Rockzilla. A vez de damos cabo do magmorteiro. Magmorteiro. Usou raio da confusão para a nossa Rockzilla. Que é uma pupitária. Marri que o ri. 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 Flamethrower. O que é que te manda. Então pronto. Isto tem algumas. Tem bastantes dungeons. E tem certas cidadezinhas. Entre aspas. Que não servem lá a grande propósito. Homeadamente como é o caso aqui de Anormitão. Podia ser um simples qualquer centro. No meio de uma rota. Ai. Ali o banco de cachetadas. Lá está. Não há grande propósito. Em certas e determinadas cidades. Leiro um. Passar para o Shami. Da mesma forma que existem demasiadas boss battles. Há demasiados rivais. E há tantas não faz sentido. Nós temos como rival. Temos o Red. Temos o Kenta. Temos a Solana. Temos o outro gajo. Igual a Solana. Temos o Diamond. Cinco. Acho que sim. Acho que não me estou a esquecer de ninguém. São estes cinco bosses. Que nós temos para derrotarem. Praticamente. Como acabou de ser mostrado aqui. Estamos a fazer um passeio. Matinal. Na boa. Sem qualquer tipo de problema. E tal. Já encontramos três bosses. Assim tipo. Com pequena que era a coisa. Foram logo. Três recetadas. E parecendo que não. Isso já tem um bom bocado. E custa. E dói. E pronto. Quando não estamos à espera. Lá está. Apanha-nos de surpresa. E muitas das vezes. Bye bye. Blacked out. E não sei o que. Outra das coisas. Acerca deste jogo. É que tem níveis. Os níveis são muito discrepantes. Uns dos outros. Se não se a esperar. Nós estamos no quarto de ginásio. E temos os pokémons. O nível normal dos pokémons é 40. Nível médio. Já está de 40 para cima. Aliás. Por isso. Nota-se. É preciso muito grinding. Principalmente. O Montchuan é um local bastante perigoso para treinadores novatos. Tenha cuidado. Principalmente com os campos de lava que existem. Muito obrigado, Quenta. Volta para Joto. Vai para o teu cantinho. Vai para a tua mamãe que ela deve te ir lá o dinheirinho. Enquanto nós vamos para o Montchuan. Enquanto. Entretanto, aliás. Não é enquanto. Ai, ai. Esse português está muito complicado. Até um gordo. Viste o cabrão. Pronto. Os treinadores desta primeira. Do resto de chão. Já foram limpados. Limpos. Derrotados. Mamados. Interessa. Ensinei a lava surf ao Charizard. Como vocês puderam ver. Eu. Em cima de um majestoso Charizard. Aquilo é uma coisa linda, linda, linda. É fantástico. Então é por isso que serve o lava surf. Reticências. Ei, você parece ser treinador de Pokémon, não é? Não é? Sim. Yes. Entendo. Também sou um treinador. Há muito tempo que imos chamo zero. Está bem, está bem. Só uma questão zero. Onde é que tu estás? Oh, vós. És uma voz que fala comigo vinda do além. E que fala em estar perdido num mundo solitário e triste. E a vida é uma merda. A vida é uma merda. Sim, objetivos e refletir nos objetivos. E o único modo é a paz e o poder e não sei o quê. Você acredita que esta é a forma? Sim, acredito em tudo. Muito bem, amigo. Para você concordar com os meus ideais, eu lhe darei um presente. Porque é exatamente isso nós queremos. Mostrar às pessoas que é tipo, olha, se eu concordar com aquele gajo, vou ganhar presentinhos e coisinhas boas. É por isso é que depois a política estava andando nem como está, não é? Mas pronto. Para que eu vou enterrar um monoso? Ok. Muito obrigado, amigo. Agora eu tenho que ir embora conversar com você. Foi ótimo. Pá, foi ótimo. Foi, mas... Não faço a mínima ideia de que era o gajo. Literalmente nunca o vi. Foi uma piada. E aí, o Snover está a evoluir. É que dá a sensação porque quanto mais rápido nós cantarmos a música, mais rápido ele evolui. E o Snover evolui dentro do Aboma Snow. E aí, temos um Aboma Snow. Brutal, meu Gracie Ice. Sleeve, Spores and Contact. Continua com a mesma. O Jogadran. O Water Pulse que lhe ensinei por TM. O Solar Beam que aprendeu em nível 40 agorinha antes de evoluir. E pronto, olha, mais um. Yeah, fantástico. A switchar aqui o Serenga com o Rockzilla. E prosseguimos, então. Temos mais um item, uma Timer Ball. Que é para capturar pokémons baseados em tempo. Tipo o Clock Moon. E aqui temos o buraco do cu do Monchon. Não. É só um buraco do cu enganoso. Um buraco do cu enganoso. E uma hiper-pessão. Pessão. Merda. Temos agora aqui o Diamond. Eu tenho o Shami todo mamado. Bolas. Já não lembrava que este gajo aparecia aqui, pá. Caraças. Eu que ainda ontem estive a jogar neste sítio para tirar as imagensinhas que aparecem ao lado. Oh, caraças. Ah, olha. Vamos dar cabelo. Ah, espera. Eu acho que não fiz lei. Ah, super efetivozinho. É super efetivo. É super efetivozinho. Ou seja, com esta, já é a 4ª batalha deste vídeo. Catano. 4ª batalha, boss. Boss batalha. Deste vídeo. Enfim, mas já cobrimos algum terreno. Cobrimos a floresta. Estamos a cobrir agora o monte. Cobrindo os montes. Estamos a cobrir nos montes. Que é bom. Ah, um draining king. Não sei o que mesmo. Ah, esta porcaria. Da king. Da oi, que é que dá? É bofeteado pela tempestade de areia. Por que é que nós o podemos utilizar agora? O Maiprofang. Se calhar até porreiro, porreiro. Não, mas não dá de Pokémon. Sim, é bofeteado. Vamos dar agora para o Abomacenou. Vais ao Revenge. Cabrão. Olha, ficaste dormindo. Toma lá. Lá. Tipo, com um M no fim. E escrito, não me lembro da esquisita. Somos lufteados, eslufteados. Mas agora usamos-lhe com os outros. Usamos-lhe o gigadrain. Que é para o dreinar todo. Ei, filho da mãe. Como é que tu não morres? Como é que tu? Ai. Quer dizer, agora que dava jeito. Pá, um ice-y wind para a peida dele. Um ice-y wind na peida. Um ventinho gelado. Vem, faz-me cócegas. Não me faças isto, moço. Faz-me cócegas, no rebinho. Morre, dai no Kinky. Dai coninky, dai. Ele é que te vai. Ah, Rockzilla. Iê, eu canto muito bem. Os manos, os dreads. Iá. Atão. Que essa merda. Dá cabo dele. Ai, exatamente. Ai, um slidezinho de rochas. Rochas slide. Ele é que vai usar o light screen. Ai, agora tenho um screen na minha. Escuta o protetor. Não pode atacar. Toma. Ataquite. Agora, guincha aí. Exatamente, guincha. Como o grandessíssimo porco que tu és. Principalmente depois desta derrocada de pedras. Em cima do teu custado. Foi o Activa Air Fainted. Tá, 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 tá. Player de fita de Pokémon Trainer Diamond. Era isto que eu estava a dizer há bocado. Nós não estamos à espera. Depois aparecem estes gajos daqui. Tipo, tada, olha, agora vou lutar contigo. Mas, gaviga, na ponta do corno do Taurus, somos nós. Caraças, pá. Ai, não sei o que. Quero as minhas insignias da zero e não o rei que está aparta sai-me da frente. Estúpido. Cafajeste. Hemorróida. Só coisas boas. Ai, é preciso o Rock Climb para chegar a sítios altos na montanha? Ótimo. Vamos embora a seguir aqui pelo cu da montanha. E chegamos à Rota 411, que é um deserto com sandstorm. E que vamos deixar para a próxima parte. Tchau, mundo. Tchau, mundo.